Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 5 dividido por 9, quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe o seu like para mostrar que você gosta do nosso canal. Gente, 5 é o dividendo, 9 é o divisor. Como vocês sabem, devemos conhecer muito bem a tabuada do divisor, isto é, a tabuada do 9 nesse caso. 0 vezes 9, dá 0, nem uma vez o 9. 1 vezes 9 dá 9, 2 vezes 9 dá 18, 3 vezes 9 dá 27, 4 vezes 9 dá 36, 5 vezes 9 dá 45, 6 vezes 9 dá 54, 7 vezes 9 dá 63, 8 vezes 9 dá 72 e 9 vezes 9 dá 81. Olha, professor, que legal, temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, a gente tem essa maneira aí de escrever para relembrar. Mas é importante que a gente conheça, é importante que a gente conheça, pratique. É importante que você saiba os valores, tá? Então, o dividendo é menor que o divisor. O que eu faço, professor? Como é que 5 eu vou dividir para 9? Cara, respira. 5 é menor que 9. Mesmo assim, eu quero começar. Colocar um tracinho aqui. E eu posso fazer isso? Pode sim. Observe. Qual o número de 0 a 9? Que multiplicado por 9 está próximo de 5, sem passar. Vai ser o 0. 1 vez 9 já passa, né? 1 vez 9 dá 9. Então, quem fica aqui é o 0. 0 vezes 9 dá 0. Escrevo 0 bem aqui abaixo do 5. Faço uma subtração bobinha. Por que uma subtração bobinha? Porque 5 tira 0, ainda fica 5. E agora, professor, o que eu faço? Não tenho algarismos para baixar. Então, coloco a vírgula e baixo quem? Baixo o 0. Forma-se o número 50. Qual é o número de 0 a 9? Que multiplicado por 9 dá próximo de 50, sem passar. Professor, 6 vezes 9 dá 54 que passa. Então, vai ser o 5. 5 vezes 9 é o que chega mais perto. Vai dar 45. Então, escrevo 5 no quociente. 5 vezes 9 dá 45. Escrevo 45 bem aqui abaixo do 50. e realizo uma subtração muito fácil. Porque 50 tira 45, dá 5. Até porque 45 mais 5 dá 50, né? É ou não é? Bom, depois de uma subtração, professor, baixo um algarismo que vem em seguida. Como eu já coloquei a vírgula, esse algarismo será o 0. Forma-se o número 50. Qual o número de 0 a 9? Que multiplicado por 9 dá um produto mais próximo de 50, sem passar. Acabamos de fazer essa pergunta. É o 5. 5 vezes 9 é o que chega mais perto, dá 45, né? Escrevemos 45 abaixo do 50 e realizamos uma subtração. 50 tira 45, sobra 5. Professor, depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente já colocou até a vírgula ali, a gente baixa o 0. Forma-se 50 de novo, professor. E o número de 0 a 9, aqui multiplicado por 9, da próxima de 50, sem passar, a gente já viu. É o 5. 5 vezes 9 dá 45. Escrevemos 45 bem aqui. Então, foi o 5 de novo, né? Quanto que dá? 50 menos 45 dá 5. Professor, a gente vai continuar nisso para sempre. Ainda bem que você percebeu. Então, isso aqui continua para sempre, né? O resultado, o quociente, é o que a gente chama de uma dízima pericultura. Eita, professor, é mesmo? O que é uma dízima periódica? É um número cuja representação decimal é infinita, ou seja, tem infinitos algarismos e periódicas. Tem um período, tem algo que se repete. No caso, quem se repete é o 5. Então, a gente diz que 5 dividido por 9 tem como quociente exato, né? Uma dízima periódica. É o mesmo que 0,5, 5, 5, 5. Tem infinitos algarismos nessa representação decimal. Ok? Dízima periódica. Se você gostou deste vídeo, se você entendeu direitinho, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo para mostrar que você entendeu. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho